A partir de hoje, estudantes de graduação podem se candidatar a bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. São vagas para cursos na Austrália, Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Holanda e Reino Unido. As inscrições ficam abertas até 14 de setembro. Para se candidatar, o estudante deve estar matriculado em curso nas áreas definidas como estratégias pelo programa, ter nacionalidade brasileira e ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto. Além disso, é necessário apresentar o teste de proeficiência na língua do país de destino. Todos os detalhes estão na internet.